Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3ds Max Hoje vou mostrar para vocês uma modelagem de um pneu de trator A pedido de um dos nossos amigos através do campo de comentário Nós recebemos esse pedido e vamos fazê-lo aqui através da modelagem E o principal tema que eu quero mostrar para vocês hoje é a leitura da topologia Nós vamos aprender um pouquinho sobre como observar o nosso objeto, a nossa referência E determinar como será a topologia do nosso modelo Então para vocês que querem acompanhar esse tutorial, eu já separei as referências Você pode baixar lá no nosso site ou simplesmente fazer a sua pesquisa e escolher o seu modelo Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já estou com o navegador aberto Nós temos aqui esse modelo de pneu, um pneu de trator E é um pneu bastante complicado para fazer, porque ele não tem uma simetria perfeita Vocês vão ver que as peças dele, essas elevações, elas avançam à frente aqui do meio do meu objeto Então a simetria não ocorre perfeitamente e isso pode dificultar um pouquinho Se eu não souber ler a topologia aqui do meu modelo Outra vista que nós temos aqui é a vista lateral, para poder contar quantas elevações esse pneu possui Então com isso nós temos essas duas características principais do nosso pneu A vista lateral e a vista perspectiva Agora eu quero que vocês percebam o seguinte Vamos abrir aqui o Photoshop para poder fazer um rascunho E aqui nesse pneu, a topologia ela segue, ela passa um pouquinho aqui da tira do meio Vamos printar essa tela aqui, colar aqui no Photoshop E vamos ver de perto aqui como vai funcionar Então vocês vão notar que aqui é o meio do pneu Então aqui eu tenho a parte central Vou até criar um novo layer para ficar mais fácil aqui também Então temos aqui o centro do pneu Então aqui seria a parte da simetria Vocês vão notar que essa parte avança aqui a simetria Ela vem do lado direito e avança para o lado esquerdo E vice-versa, aqui também acontece a mesma coisa Então ela avança um pouco Isso pode dificultar, já que nós não temos uma simetria perfeita Outro detalhe aqui que vocês vão notar é a direção Então normalmente quando nós vamos criar um pneu Nós criamos um plane e aplicamos a ferramenta Band A ferramenta Band vai torcer esse plane e vai criar um efeito de pneu Só que a topologia do plane, como nós sabemos bem, é uma topologia retificada Então nós temos esse efeito aqui de topologia Mas ela não serve para poder fazer esse tipo de elevação Como vocês estão vendo aí, as elevações precisariam de uma topologia que acompanhe esse desenho Eu poderia sair recortando esse plane, porém não adiantaria Porque vai acabar atrapalhando aqui a topologia em alguns pontos Vai ficar um triângulo aqui e um pedacinho pequeno aqui E isso atrapalha bastante Então para a gente poder ver como que funcionaria somente a criação de um pneu básico Inclusive eu já falei para vocês em um dos primeiros tutoriais que nós postamos aqui Como criar um pneu Eu mostrei para vocês que nós criamos os detalhes E depois aplicamos a ferramenta Band Então aqui no 3ds Max, vamos abrir aqui o programa Vou criar aqui um plane simples Vamos dividir esse plane aqui algumas vezes Vamos colocar uma coloração escura para poder ver Dividimos esse plane aqui algumas vezes Aplicamos o modificador Band Uma vez aplicado, torcemos o ângulo de 360 graus 360 graus em um eixo diferente, no nosso caso aqui o eixo X E temos aqui o efeito de fechamento do pneu Ele vai fechar perfeitamente aqui Só que nós precisamos fazer aqueles desenhos das elevações E isso aqui que vai complicar um pouco Então aqui voltando na nossa referência, voltando no Photoshop Vocês vão notar que se criarmos aqui um plane, por exemplo Vou criar aqui um plane Como vocês podem ver aí, um plane simples E nesse plane, eu aplicar uma torção nele, um band Então vamos mostrar aqui com um band esse plane aplicado Vocês vão ver que o plane vai acompanhar um pouquinho o desenho da topologia Então aqui seria um plane com a torção aplicada Ele vai acompanhar um pouquinho aqui o desenho Só que é um pouco mais complicado aqui do que parece Porque nós ainda temos que fazer a continuação Então nós temos que fazer o restinho aqui do plane De maneira que ele encaixe perfeitamente aqui E faça aquela continuação do nosso pneu Tanto de um lado quanto do outro Então para a gente poder ver isso na prática Como que vai acontecer Vamos lá dentro do 3ds Max, primeiramente E vamos começar aqui a criar o nosso modelo O último detalhe que eu esqueci de citar Eu preciso que vocês enxerguem o seguinte caso aqui no pneu Vamos apagar aqui esse layer Vamos fazer um novo Observem o seguinte detalhe aqui Nós temos a topologia dessas peças Temos aqui uma topologia, aqui outra, aqui outra, aqui outra E assim por diante, certo? Só que essas topologias, se vocês notarem bem Elas têm o formato de V Então nós vamos observar aqui Vou começar esse pontinho aqui Vou parar mais ou menos aqui E aqui ela tem o formato de V Ela sobe aqui também Mesmo procedimento E aqui nós temos um outro V Então vocês vão notar aí que ele tem o mesmo formato de V Terminando quase no meio E aqui ele sobe Então o principal modo de topologia que nós vamos utilizar É justamente esse Como vocês podem ver aí É um Vzinho que avança E esse V, outro detalhe também Vamos apagar isso aqui Nós podemos fazer uma continuação dele Então eu posso continuar ele aqui De um pequeno De uma elevação pequena até outra elevação pequena E aqui vai aparecer aquele sinal de certo De correto, né? Que tem nas correções de prova Aqui ele está invertido Mas é um sinal de correto Então vocês vão ver que aqui A continuação da topologia Ela vem até nesse ponto E aqui eu posso fazer a nova saída Da topologia Para que faça essa peça aqui Agora vamos ver na prática Como que vai funcionar Fazer desse modo aqui Vamos lá no 3ds Max Vou criar um plane Um plane relativamente simples Vamos colocar aqui Uma coloração escura Para que vocês possam acompanhar A topologia Vou desmarcar aqui A quantidade de topologia E vamos começar aqui do zero Então eu vou começar Criando aqui mais ou menos 5 segmentos Criei 5 segmentos Um plane mais ou menos Desse tamanho aqui Que vocês estão vendo Para poder facilitar um pouco mais Ainda vou vir aqui na vista front E vou carregar a imagem do pneu Que está na minha área de trabalho Então vamos carregar aqui a imagem Diretamente na nossa viewport E aqui está a imagem Ok? Então aqui vai facilitar um pouco Visualizar isso E agora sim Vamos aqui pela vista front Mais uma vez Vou girar essa peça aqui Vai ficar mais fácil Giramos 90 graus Ok? Posicionamos essa peça aqui Sobre nossa referência E na vista front Botão F3 e G E botão F4 Para visualizar o wire Agora sim Então reduzimos aqui Primeiramente o tamanho Dessa peça Quero acompanhar o desenho Ali da minha referência Vamos colocar aqui Acima da referência Mais ou menos Eu vou reduzir o tamanho Aqui até Obter mais ou menos Essa largura aqui Da lateral Então vamos Reduzir aqui primeiro Ok Agora eu vou aumentar o tamanho Vamos aumentar Até passar um pouquinho Ali do centro Vamos aqui na Na nossa ferramenta Vamos ver aqui A ferramenta Hierarquia Para mover o nosso ponto pivô E vamos mover o pivô Aqui para a beirada Então vou deixar ele Mais ou menos aqui Nesse pontinho Nesse canto aqui Que vocês podem ver E agora sim Aplicamos o modificador Bands A esse objeto Vamos lá em Bands E torcemos esse objeto aqui Em relação ao eixo X E a direção Vou escolher aqui a direção Lembrando que cada modelo De acordo com a vista Que você cria Você tem que mudar Aqui as direções Senão pode ser Que não funcione O meu caso aqui É a direção X Com um ângulo Aproximadamente De 65 graus Mais ou menos Não é exato E aqui já dá Para ter uma noção Vou reduzir um pouquinho O ângulo Vou voltar aqui No meu plane Vou reduzir um pouquinho O tamanho desse plane Então vamos adicionar Um edit poly Aliás Um ff2x2 Vou reduzir o tamanho Aqui na lateral Então vejam aí Que agora sim Ele acompanha O tamanho Do meu Da minha referência Ok Agora copiamos Um novo plane Vamos criar aqui Uma nova cópia Com essa nova cópia Eu vou reduzir Eu vou reduzir O número De segmentos Dela Então vou colocar Aqui Três ou quatro Segmentos Em ffd Vamos reduzir Aqui através Dos control points Então reduzo O tamanho E aqui na ferramenta Bender Coloca aqui Uma torção nova Reduzimos um pouquinho O tamanho dela Ainda no ffd Vou reduzir Aqui também Com a escala Para dar aquele efeito De redução ao centro E faço o mesmo Com a outra peça Reduzimos aqui O ffd Através dos control points E tenho já As duas peças aqui Agora Por enquanto Essa referência Vamos dar um Hide selection Podemos utilizar Só essas peças aqui Vamos copiar Essas peças Através do espelhamento No modo instância E eu vou escolher Aqui a direção x A direção x Y ou z No caso A direção x Me atende Levo aqui para o lado E vou fazer aquela continuação Que vocês viram Lá do pneu Agora sim Podemos acertar Essas duas peças Porque elas não Ficam perfeitamente Aqui Como nós temos A referência na perspectiva Não vai mostrar exato Então vista front Mais uma vez Seleciona a primeira peça E tira um pouquinho Bem as dela Como elas são instâncias Uma peça vai acompanhar A outra Como vocês podem ver Então aqui Nós fazemos Mais ou menos Esse procedimento Vocês se recordam Que lá no desenho Nós tínhamos Esse formato aqui Vou tentar ativar A canetinha aqui Para vocês Vou pegar um verde E aqui vocês vão notar Que o formato do V Está aqui Certo? Que nós fizemos Lá no desenho E aqui nós temos Aquela saída Justamente a saída Que nós vimos lá Também no desenho Então voltamos aqui No Photoshop Vocês vão notar Que está bem descrito Aqui Bem claro Então com isso Voltamos lá Para o 3ds Max Essa peça aqui Ela tem que ser um pouquinho Maior Ela tem que avançar Conforme lá O desenho Para ficar Bem parecido Então vou voltar Com essa peça aqui Um pouco antes E aqui nós avançamos E aqui nós avançamos Através do Tem um FFD Vou colocar aqui Um Edit Poly E nesse Edit Poly Seleciono aqui o final Puxo um pouquinho E voltamos aqui Para a edição do Bendy E aqui ela vai aumentar Um pouquinho Vai passar um pouquinho Mas bem pouco E aqui nós vamos Reduzir aqui A curvatura Além de reduzir A curvatura Eu vou aumentar O número de segmentos Para 4 também Isso aqui É apenas dedução Então eu vou Através aqui De um método Dedutivo Eu vou escolhendo Aqui a quantidade De segmentos Que minha peça tem E essa parte Aqui da topologia É a parte mais importante Depois fica Fica simples De fazer De modelar Então aqui é somente A parte de topologia Mesmo Aqui eu vou Aproximar um pouquinho Eu tenho que tentar Pensar nessa topologia Aqui ligando Essas duas topologias Então voltamos aqui Nos control points Reduz um pouquinho Agora como vocês podem ver Aí a topologia Aqui ela liga Tá? Temos aqui uma Uma continuação Da topologia Aqui também Então aqui já dá Para ver mais claramente Ainda a topologia Continuando E aqui nessa outra Peça acima Que também faz parte Da continuação Então devemos tomar Um certo cuidado Com ela Eu tenho que fazer Com que essa topologia Ela também continue Então aqui nesse caso Ela não está Continuando perfeito Mas pelo menos Está próxima Então aqui está ok Vou fazer aqui o seguinte Vamos colocar essas peças Aqui numa cor diferente Vou copiar essas peças Novamente Através do método De instância E posiciono Posicionei aqui Vamos dar um control i E agora deletamos Agora sim As peças estão prontas E dentro daquela Daquela topologia Que nós vimos Então agora podemos Converter esses objetos Como edit poly E começamos a modelagem Então edit poly Para tirar a instância Vamos voltar aqui Para a vista A vista perspectiva Então deixamos aqui Em cima do nosso grid Ok E a partir de agora Podemos modelar Literalmente Que o nosso objeto Primeira coisa Que fizemos Podemos fazer aqui É juntar os objetos Uma vez que juntamos Vamos selecionar Todos eles E aplicar um bevel Um bevel Relativamente pequeno Não precisa ser nada Muito exagerado E agora vamos juntar Essas peças aqui Então damos um bridge Aqui também E aqui nessa peça Mesmo procedimento Aqui vamos juntar Essas peças aqui Através do bridge Não vai funcionar Multiples Então temos que fazer Um de cada vez E aqui também Terminando de fechar Essa peça aqui Vamos fazer aqui Um cap E aqui nessa topologia Temos que fazer Aqui uma divisão E fazer a seleção Aqui manual mesmo E fechando Essa topologia aqui Através do bridge Vejam que aqui no final Ela não vai dar certo Ela não vai fechar Perfeitamente Isso pode acontecer Porque é quase impossível Também fechar Na topologia Dessa 100% correto Então nós temos que Deixar aqui Algumas partes triangulares Mas isso não vai Defeituar nosso modelo Ok? Alguns triângulos Não, não pode deixar Muito Então aqui vai acontecer Da mesma forma Vejam que vai ficar Um triângulo Perdido aqui Mas aqui sem problema E outro detalhe Também Quanto mais para dentro Do modelo Triângulo tiver melhor Nesse caso eu vou deixar Aqui mesmo Usar um cap somente E temos a primeira parte Aqui do nosso pneu A primeira parte pronta Mais uma vez Vamos criar aqui O segmento Continuar Esse pneu Tá? Aqui não tem como Avançar muito Então eu vou criar Aqui uma nova cópia O que seria A cópia De continuação Nessa cópia de continuação Vamos ver Vamos ver aqui E reduzir E reduzimos a distância Então vamos aqui Vamos aqui na vista top Vamos distanciar Aqui essas peças manualmente Através do soft selection Seleção suave Movemos aqui pra fora Aqui também E vejam que Aos poucos Nós vamos adequando A modelagem Ela vai acompanhando O que nós queremos Uma observação importante Pra você que está Começando agora No 3ds Max E não consegue ver Essas coisas perfeitamente Isso é natural Quando você Inicia no programa A parte de topologia É uma das partes Mais complexas Que nós vamos encontrar Pela frente Só que Isso vem com costume Então se você Treinar bastante Você com certeza Vai conseguir enxergar Essa topologia Dessa forma Que nós mostramos aqui Quando você Observar um objeto Seja ele qual for Você começa a enxergar A topologia Desse objeto Imediatamente E é assim que funciona É só treinar mesmo Muito foco E treinamento Então aqui nós Conseguimos fechar Essa topologia Sempre com O mesmo cuidado Agora podemos Juntar essas duas peças Aqui Então vamos tirar A instância E juntamos as peças Com a ferramenta E teste Pra poder finalizar Aqui Temos que desmarcar A soft selection Também Vamos fazer a união Dessas peças Aqui agora Então aqui é um ponto Relativamente crítico Eu vou fechar Aqui a lateral Vou fechar Essa outra lateral Aqui Vamos dar aqui Um cap E após esse cap Começamos a fazer Essas ligações Aqui Então como vocês Podem ver Aqui já fica Um pouco mais Complexo de mexer Então vou fechar Aqui Vou fechar Nesse ponto Também Aqui a topologia Permite fechar Nesse ponto Aqui já fecha Mais embaixo Vocês vão notar Aqui que a topologia Ela começa a complicar Nesse ponto Então aqui eu tenho Quatro lados Como vocês podem ver Ou eu posso manter Esses quatro lados Ou eu posso fazer Dois triângulos Mas o indicado Aqui No caso É quatro lados Tá ok E aqui Nessa topologia Tenho que fechar Aqui também Então vamos fechar Esses dois pontos Aqui Dar um connect Aqui também Vou fechar Esses dois pontos Aqui podemos Fechar Esses dois pontos Como vocês podem ver Aí também Funciona E outra Outra coisa Que podemos fazer Aqui também É criar aqui Um triângulo Como vocês podem ver Aqui Forma uma base Triangular Eu crio um triângulo Aqui também Nessa outra base Então vamos ver Aqui Que ela forma Um triângulo Através de um connect Podemos conectar Esses dois triângulos Aqui Através de um connect Novamente E fechamos esse connect E vejam que aqui O triângulo Ele se transforma Num quadrado Então isso Deixa a malha Digamos que Topologicamente correta Não é todo caso Que vai acontecer assim Mas Ajuda aí A fazer uma malha Mais correta Aqui também Vou fazer um Pequeno recorte Vamos tentar aqui Fazer uma continuação Dessa malha E aqui nós vamos Dar um target Valde Vamos dar um target Vejam que vai formar Aqui nessa base Um triângulo Esse triângulo Aqui ele acaba Dificultando um pouquinho A coisa Para a gente poder ver Também como que vai ficar Aqui o efeito De continuação Então eu vou arrastar Aqui um pouco Eu tenho que tentar Encontrar aqui Qual que é o ponto De continuação O ponto de continuação Aqui é justamente esse Como vocês podem ver aí Tá E essa parte aqui Onde tem Essa emenda Aqui no meio Então nós vamos fazer o seguinte Tirar essa cor aqui E aqui eu vou fazer Uma emenda Então pegamos Essa peça E emendamos nessa Através de um connect Aqui eu posso Remover essa edge E agora sim Nossa peça está pronta Então vamos voltar aqui Já podemos deletar Parte desse modelo Para quem não está Acostumado A modelagem Ela tem muito Esse passo Você modela Muita coisa E de repente Começa a deletar Parece até estranho Mas é assim que funciona Para você poder Emendar objetos Fazer continuações E aqui A parte inicial A parte principal Do pneu Está pronta Se vocês arrastarem Aqui vocês vão ver Que ela emenda Aqui E ela emenda Aqui em cima também Então ela dá continuação Até aí tudo bem Agora vocês vão notar Também lá na nossa referência Que o nosso pneu Ele tem Uma leve curvatura Tá Então essa leve curvatura Nós vamos voltar Aqui no 3S Max Vamos puxar aqui Essa Essa parte Das laterais Então vamos puxar Aqui utilizando A ferramenta Soft Selection Seleção suave Vamos centralizar o ponto De ancoragem E aumentamos Aqui um pouco Ok Tiramos aqui A seleção suave Aplicamos a ferramenta FFD 3x3 Vamos aqui na vista Front Deixa eu ver Isso mesmo Vista Front E selecionamos Os Control Points Vou selecionar Aqui os Control Points Da base Selecionei aqui Os pontinhos de controle E vejam que Agora sim Vai fazendo O formato Aqui do pneu Aquela curvatura Que vocês Viram lá Na nossa referência Aqui mais uma vez Na vista Front Selecionar Mais dois pontinhos Vamos descer Os aqui também Vamos pegar Os pontinhos Aqui do topo E vamos descer Os também Então isso vai fazer Aquele efeito De torção Aqui vamos puxar bem E aqui chegamos Até mesmo A inverter os pontinhos Como vocês podem ver Aí Criou-se o formato Do pneu Ok Aplicamos agora O modificador Edit Poly Criamos as cópias Então aqui eu vou criar Algumas cópias A primeira cópia Eu vou criar somente Como instância Para poder ver Se ela vai unir Perfeitamente Então aqui eu confiro Antes de criar As centenas de cópias Ou dezenas Eu confiro se aqui A emenda vai funcionar Já que nós aplicamos O modificador FFD Pode ser que ocorra Algum pequeno erro Então aqui Conferindo Aparentemente Não tem problema algum Agora sim Vamos lá Na nossa referência Mais uma vez O pneu lateral agora E vocês tem que contar Aqui quantas elevações Nós temos Então tem aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Eu já contei aqui Eu sei que nós temos 22 elevações Então para poder Criar essas 22 elevações Nós temos aqui O total de 22 Nós já criamos Lá na nossa Viewport duas Eu tenho aqui Uma, duas Então para mim Criar as 22 elevações Eu tenho que criar Mais 10 cópias Então vamos lá No 3ds Max Selecionamos o nosso objeto Com o SnapTogel Habilitado E criamos aqui A cópia Então selecionamos Copiamos Criamos uma quantidade De 10 cópias Já que eu tenho Uma pronta Vão ser 11 cópias Totalizando aí 21 21 elementos Tá Juntamos todos aqui Através da ferramenta Itet Então itet list E juntamos Todos eles Vamos salvar aqui Agora O nosso modelo Colocar aqui Como Pneu Trator Ops Capslux Tá habilitado Pneu Trator E agora Selecionamos aqui Todos os pontinhos De vertex E damos um Velde Notem que aqui Abaixo Está mostrando 1221 Vertex Selecionados Quando eu Clico aqui No meu botão Velde Botão de solda Nós temos aqui Uma redução Desses pontinhos Para mim Os 121 Agora 100 pontinhos Foram reduzidos Agora eu observo Se estão todos ligados Agora sim Estão todos Perfeitamente ligados Como dá para ver Aplicamos O nosso Modificador Band Então em Band Damos 360 graus No eixo X Aliás Eixo Y No eixo Y Nós temos que rodar Aqui Menos 90 E fechamos Aqui agora Manualmente O restante Então vamos fechar Aqui através Da ferramenta Vejam que Para fechar Aqui deu 389 Cada modelo Vai fechar Aqui com um valor Diferente Não quer dizer Que o seu Vai fechar Da mesma forma Que o meu Aqui ela até Passou um pouquinho Então vou colocar Então vou colocar aqui 388,5 388,7 0,8 0,95 0,97 E agora sim Então vocês viram Que o ajuste Ele é bem lento Bem gradual Aplicamos mais um modificador Edit Poly Selecionamos aqui As bordas Como vocês podem ver Aqui está Separado ainda Então transformamos Em seleção de Vertex E damos um Velde aqui Então juntamos Essa seleção E conferimos Mais uma vez Se ainda continua Com essa seleção Agora sim Fechou perfeitamente O nosso modelo O último passo Agora é Continuar a modelagem Então nós vamos Continuar aqui Através do Modificador de escala Reduzimos um pouco A escala Para tentar pegar Aquela proporção Do pneu Certo Vamos centralizar O ponto pivô Também Através da hierarquia Centralizamos O ponto pivô Aqui O meu pneu Ele está abaixo Do grid Então vou subir Ele Deixar ele acima Do meu grid Na vista perspectiva Ok Vamos aumentar Ele aqui Um pouquinho Certo E agora Vamos fechar Essas laterais Aqui Então para poder Fechar essas laterais Selecionamos Aqui as duas Bordas E fazemos Aqui um efeito De suavização Então aqui Ele vai fechar Um pouquinho Aqui vai fechar Mais um pouco E aqui Ele vai finalizar Com o efeito Do pneu de extrator Tá Esse efeito Aqui mais ou menos Não vai ficar 100% Mas vai dar Essa noção Aqui o pneu Ele é um pouquinho Maior Mas dá pra Ter essa noção Aqui Muito bem Fizemos isso Agora vamos aplicar O Turbo Smooth Turbo Smooth Vai suavizar Aqui o nosso pneu Vamos colocar Aqui uma coloração Também escura Nele Poder acompanhar Colocar aqui Duas interações E vamos marcar A opção Isoline Display Então nós percebemos Aí que o pneu Agora ele foi Perfeitamente criado Só que ele não está Com aquela característica Que vocês viram Lá no desenho Então nós temos Que reforçar As quinas Desse pneu Pra gente poder Reforçar as quinas Nós vamos voltar Aqui no Edit Poly Edge E aqui no Edit Poly Nós vamos selecionar Algumas edges Primeira tentativa Que nós vamos fazer É selecionar Todas essas edges Da borda Como vocês estão Vendo aqui Vou selecionar Primeiro Então selecionei Aqui através do Ctrl Click Shift E ele vai selecionar Somente a borda Uma vez que selecionamos As bordas Temos que selecionar Todas as outras Então vou vir aqui No meu painel Graphic Modeling Vou selecionar Aqui os similares E ele não vai funcionar Direito Não funcionou Aqui através da borda Vamos tentar Aqui também Selecionar Similar Também não vai funcionar Então vamos fazer De uma outra maneira Então Sempre ajeito Aqui dentro do 3D Então voltamos Aqui para a vista Left Tiramos a seleção E vamos pegar A seleção de círculo Seleção circular Com essa seleção Vamos avançar Aqui o máximo Que for possível E vamos ver Aqui através da vista Que a seleção Ocorreu Claro que selecionou Algumas coisas a mais Vamos voltar aqui A vista Acabou selecionando Vou tentar mais uma vez Vista left Vamos tentar aqui Fazer uma seleção Agora Mais correta Aqui quase deu Então voltamos Mais uma vez Fazemos a seleção Novamente Vamos tentar aqui Na parte de baixo E essa parte de seleção Que ela necessita Um pouco de calma Mas funciona Como vocês estão vendo Tendo um pouquinho De calma Ela funciona Perfeitamente Vamos inverter Vamos inverter a seleção Ctrl E Ctrl E Eu vou agora Selecionar as bordas Com o shift E mais uma vez Vamos voltar aqui No turbo smooth Mas eu ainda estou editando Os meus polígonos E vamos vir aqui No meu painel Edit Edit edge E crease Vamos aumentar o valor Do crease Vou colocar aqui Mais ou menos 85 No nosso crease E já temos o aspecto Do pneu modificado Como vocês podem ver aí Já está diferente Já tem um aspecto De um pneu de trator Agora vamos voltar aqui No edit edge Mais uma vez E vamos editar aqui Essas laterais Então vamos selecionar Essas laterais aqui Tá Eu vou clicar aqui Novamente No meu painel Graphic modeling E vou tentar selecionar Aqui similares Agora funcionou Vocês podem ver aí A seleção similar Nesse caso Aqui ela funcionou Ok Selecionou somente As laterais aqui Do nosso pneu Perfeito Voltamos aqui Na seleção da edge Onde nós temos A seleção dessas laterais Vamos lá No turbo smooth E habilitamos aqui A opção crease No edit edge Então reforçamos Essas quinas aqui E vejo que agora Vou deixar aqui Mais ou menos 0,8 Reduzindo pouca coisa O valor E agora falta somente Aqui no meio Então aqui no meio Mesmo procedimento Selecionamos aqui Esses polígonos Vamos selecionar aqui Quatro modelos Clicamos na Modify selection Similar Ocorreu perfeitamente Como podemos ver aí Se vocês Atualizarem Vamos ver aqui Que ele ocorreu Quase que perfeitamente Aqui teve um avanço Então vamos ver aqui O que aconteceu Justamente aqui Então aqui temos que tirar Essa seleção manualmente Dessas peças Vamos fechar o nosso painel Tirar a seleção de move Tiramos essa seleção aqui manualmente Não tem problema Não tem problema Neste caso Então vamos tirar aqui Com um pouco de calma Muito bem Já tirei toda a seleção aqui Como vocês podem ver agora Aparentemente não tem mais nenhum errinho Podemos voltar na seleção das edges Habilitamos o turbo smooth Mais uma vez E vamos aqui no painel crease E aumentamos o reforço aqui Do crease Vejam aí que o reforço Ele faz o efeito Para a gente Ele fecha essa parte Tá Como vocês puderam ver aí Fechou o crease Perfeitamente E o nosso pneu Basicamente está pronto Agora Se vocês quiserem adicionar detalhes É só continuar fazendo O mesmo procedimento Por exemplo Aqui eu vou testar Um detalhe aqui na lateral Vou habilitar aqui O turbo smooth E vou aumentar o crease Aqui para ver o que acontece Se esse detalhe me agrada Eu posso vir aqui E fazer essa seleção Do modo similar aqui Através do meu painel Ou selecionar manualmente Com aquela calma Que nós já conhecemos Então aqui Como vocês podem ver Acabou selecionando Através do modo similar E aqui habilitamos O turbo smooth Para ver o nosso A nossa alteração E aumentamos Ou reduzimos o valor Vejam que O pneu Ele fica com a característica Mais de borracha Mais rígida Né É Outros detalhes também Podem ser adicionados Aqui na própria modelagem Então vocês vão notar aqui Por exemplo Vou colocar aqui Nesse ponto aqui Eu vou fazer duas vezes Linhas Vou fazer uma aqui Outra aqui Aqui também Então damos um loop Um extrude E esse extrude Vamos colocar aqui Para fora o valor Ok Deixar mais ou menos Aqui nesse ponto Aqui duas linhas simples Damos um novo loop Aqui Nessas peças Na parte da lateral Mais uma vez Selecionamos aqui Através dos cantos Do outro lado Do outro lado Mesma coisa Selecionamos aqui Com cuidado Para não selecionar errado Damos um loop Selecionar em volta Dos dois lados E agora Aplicamos aqui O turbo smooth E aumentamos A opção crease Vocês vão ver Um forte abraço E abraço a todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL